E por falar em colocar a boca no trombone, a nossa redação não para de receber denúncias, dessa vez os problemas acontecem em Sumidouro. Devido a uma falta de licitação, a Prefeitura esteve durante o mês de janeiro sem combustível e óleo para abastecer os veículos das secretarias. Veja só, a nossa equipe foi até lá conferir essa situação de perto. Confira na reportagem. Sumidouro, município pequeno, com pouco mais de 15 mil habitantes, com problemas de cidade grande. De acordo com esse vereador, a Prefeitura esteve durante todo o mês de janeiro sem combustível e óleo para abastecer os veículos das secretarias. Falta de incompetência, falta de administração, não tem nenhuma. Os carros não podem sair. Agora eu não sei hoje, porque eu já vi mais carros da Prefeitura passarem, porque às vezes eles estão sabendo que eles vieram aqui, então botaram algum aí para disfarçar. Mas estava tudo parado na Secretaria de Obras lá. Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Saúde funcionando muito pouco. Para continuar com os serviços que não podem parar, a Secretaria de Saúde do município conseguiu uma compra imediata e teve que gastar 8 mil reais em combustível. Nós tivemos uma deliberação do Tribunal de Contas, onde todos os processos licitatórios têm que passar primeiro por eles, para só então depois ser realizado a licitação. E até o momento ainda não obtivemos respostas. Mas fizemos em caráter de emergência uma compra imediata do combustível para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde. De acordo com Janete, os veículos da Secretaria estão funcionando normalmente. Mas nesse almoxarifado, que serve de estacionamento para os carros, encontramos muitos deles parados, inclusive este com pneu furado. Já a Secretaria de Obras deu prioridade aos serviços mais emergenciais. De acordo com o assessor da Secretaria, todos os carros estão abastecidos e prontos para o trabalho. A Secretaria de Obras fez um planejamento, tá? E em 2014, antes de vencer o contrato, nós abastecemos todos os veículos. Todos os veículos foram expostos, foram abastecidos. Ainda segundo o Lucas, essas máquinas estão paradas, porque janeiro foi um mês onde 30% dos funcionários da Secretaria ficaram de férias. O problema só será solucionado quando a Prefeitura de Sumidouro fizer a licitação. Faz a licitação amanhã, não sei quem vai ganhar, não sei quantos dias vai ter, olha aí. Quer dizer, vai continuar essa bagunça que tá aí, que isso aí é uma bagunça. Veja, só que situação vergonhosa, hein? A Prefeitura de Sumidouro, mais uma vez, não deu justificativa para o problema, né? Depois vocês ligam para cá reclamando que não foram ouvidos, né? Ficam aí reclamando que a gente só ouve um lado, não. A gente tentou, a gente enviou e-mails para vocês, ligamos para vocês, ninguém atendeu as nossas solicitações. Só quero deixar bem claro o seguinte, quando vocês deixam de responder a nossa equipe de reportagem, vocês não estão deixando de responder apenas ao SBT Cidade, não. Vocês estão deixando de responder aos eleitores de vocês, aos moradores, à população aí da cidade de Sumidouro, tá ok? Isso é uma vergonha.